Mais de 40 pessoas morreram em um incêndio provocado por um curto circuito durante a missa deste domingo em uma igreja cristã copta do Cairo. A tragédia aconteceu em um templo do populoso bairro de Imbaba, a oeste do Rio Nilo. Testemunhas relataram que algumas pessoas tentaram entrar na igreja em chamas para resgatar as pessoas presas em seu interior, mas acabaram desistindo por conta do calor e da fumaça. As perícias iniciais indicam que o fogo começou em um ar-condicionado no segundo pavimento da igreja. O presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, indicou em seu perfil do Facebook que havia ordenado mobilizar todos os serviços do Estado para garantir a aplicação de todas as medidas. Tragédias desse tipo não são raras no Egito, que têm infraestruturas antigas. Em março de 2021, pelo menos 20 pessoas morreram no incêndio de uma fábrica têxtil nos subúrbios do leste da capital. Em 2020, 14 pessoas morreram nos incêndios de dois hospitais que atendiam pacientes com covid-19.